Eu tenho o mesmo prazer de estar conversando com vocês com o Beni Piatetsky, que é o diretor executivo do pavilhão mais jovem, pavilhão de eventos e feiras mais jovem da cidade de São Paulo, que é o Promagno. É um prazer estar aqui com você, Beni, recebendo essa feira que é a BW Expo, que já vem com um segmento importante no calendário do Promagno. Prazer é todo meu, Otávio, obrigado aqui pela presença. Ele é muito importante e é de um segmento muito importante e atual, sustentável, sustentabilidade, águas e esgoto, algo que a gente hoje está muito preocupado, precisando bastante ter atenção nesse mercado. Eu tive o prazer de estar com você, Beni, recentemente, onde você fez a apresentação do pavilhão do Promagno. Ele tem várias características diferenciadas. Eu queria que você começasse falando da extensão de metros quadrados que ele oferece, o espaço climatizado do Promagno. Perfeito. O pavilhão hoje tem de área construída 36 mil metros quadrados. Para a exposição são 14 mil metros. É um prédio, são quatro andares. A gente tem aproximadamente mil vagas de garagem, dois andares com área expositiva de aproximadamente 6.500 metros e um rooftop de mais 1.500 metros. Eu acho que o que muda muito nesse pavilhão foi um pavilhão construído de fora para dentro, viu, Otávio? É um pavilhão que foi verificado o que tinha de necessidade no mercado atual, o que a gente precisava fazer e foi implementado aqui dentro. Então, acho que esse é o nosso grande diferencial. Parte elétrica, ar-condicionado, hidráulica, estacionamentos. Tudo isso foi muito bem pensado. E a localização, que você está aqui próximo à Marginal Tietê, na ponte da Casa Verde, com acesso super fácil. É, nós estamos a 600 metros da Marginal. Ela é realmente muito próxima, a 1.500 metros do metô Barra Funda. E a gente está no núcleo dos pavilhões da Zona Norte, 3 quilômetros do Aembi e 5 do Expo Center Norte. Muito próximo. Iberi, eu não poderia deixar também de fazer essa pergunta para você. Nós sabemos que muitos promotores precisam iniciar a primeira edição de uma feira e muitos segmentos e subsegmentos estão se espontando no mercado. Eu lhe pergunto se o Promagno oferece também esses custos para que o promotor possa investir no seu negócio, numa primeira edição de uma feira, como é o caso aqui da BW, que está nascendo aqui no pavilhão do Promagno. Otávio, o projeto nosso, desde o princípio, foi pensado em como fazer um evento com o menor custo possível. A quantidade de dias para você locar aqui, porque a montagem e a desmontagem é mais rápida, você tem menos dias. O aproveitamento do nosso solo líquido é muito maior, você pode locar uma área muito menor. Então, tudo isso facilita exatamente para o que você falou, para novos promotores, para novas ideias poderem entrar e colocar em prática realmente aqui no nosso pavilhão. Aqui o pavilhão de exposições do Promagno, vocês têm entre os sócios uma entidade que é a BUP e justamente eu acho que por esse motivo de vocês já terem feito os seus eventos em vários pavilhões, vocês entendem quais as necessidades que vocês se esbarraram para uma melhor performance da realização da feira da BUP. É, 70% dos sócios da Promagno são associados da associação. A associação hoje tem cinco feiras, ela já fez mais de 35 feiras e tem mais de 20 anos. Realmente, tudo que foi sentido nesses anos todos, em todos os equipamentos de São Paulo, as deficiências e até as coisas boas também que tem, foram utilizados aqui nesse projeto, ou copiados mesmo, ou melhorados ou colocados em prática. Acho que esse foi um dos nossos grandes méritos aqui para que esse pavilhão seja realmente mais moderno e de uma maneira, como eu já tinha te explicado, final, mais barata para o promotor. Nós conversamos com o Beni Piatetsky, que é o diretor-superintendente do Promagno. E eu não poderia deixar, Beni, que você fale a próxima edição da BUP. Quando vai acontecer aqui no Promagno? A próxima edição da BUP Show vai ser de 27 de fevereiro de 2016 a 1 de março. O endereço do Promagno está aparecendo aqui embaixo, www.promagno.com.br Beni Piatetsky é o diretor-superintendente aqui do Promagno. E vocês irão acompanhar muitas coberturas do Radar Television, nesse que é o mais novo pavilhão de eventos e feiras aqui da cidade de São Paulo. Muito obrigado, Beni. Muito obrigado, Otávio. Música 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 Música